Esse é o Mandelão das ruínas, sucesso com a mulherada Esse é o DJ Carlos da Z.O. Tem que aturar o brabo Esse é o DJ Zodraco, é o brabo, não tem jeito Vai segurar o Mandel, vai segurar o Mandel DJ TKZS, o brabo dos bitch Mas tira a onda, comendo a novinha Na onda do lança, comendo a novinha Na onda do lança, comendo a novinha Na onda do lança, comendo a novinha E bolando ela é foguenta, sentando é fenomenal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal E bolando ela é foguenta, sentando é fenomenal Vou foder teu batalho com a minha piroca de metal Basta ir a onda, comer na novinha Na onda do lança, na onda do lança Na onda do lança, comer na novinha Na onda do lança, na onda do lança Na onda do lança, comer na novinha E bolando ele é fogueta, sentando é fenomenal Vou foder teu batalho com a minha piroca de metal Vou foder teu batalho com a minha piroca de metal E bolando ele é fogueta, sentando é fenomenal Vou foder teu batalho com a minha piroca de metal Vou foder teu batalho com a minha piroca de metal E esse é o de recalos da Zio, em que eu tô no bravo aí Esse é o de recalos da Zio, é um bravo, não tem jeito E de me fazer assim, bravo dos bichos E de me fazer assim, bravo dos bichos E de me fazer assim, bravo, não tem jeito Obrigado.